Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Paula Soares foi nesse momento que a influenciadora pulou da varanda para perseguir o namorado. A integrante de Ulas Perdidas sofreu uma surra brutal do companheiro. O namorado de Paula Soares quebra o silêncio sobre a surra brutal. Segundo as primeiras versões compartilhadas por sua amiga Wendy Guevara, vencedora de La Casa de los Famosos, Castro Gómez bateu em Paula e tentou fugir com suas economias, então a influenciadora tentou perseguir seu agressor para recuperar seu dinheiro. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Soares pulando da varanda de sua casa para a carroceria de um caminhão e depois perseguindo o namorado por alguns metros, mas devido aos ferimentos ela não consegue atingir seu objetivo e permanece deitada. No chão, na rua por volta das 5 horas e 50. Como foram os ataques contra Paula Soares? O repórter do Milenio, Patricio Maldonado, teve acesso a outra série de vídeos que não foram veiculados e segundo sua versão, podem ser vistos quando começa a discussão no quarto que a influenciadora dividia com o namorado. Maldonado garante que no vídeo é possível ver como José de Jesus se joga no chão, bate e depois arrasta Paula para o banheiro. Mais tarde, o homem é visto saindo de casa, enquanto Paula fica trancada em seu quarto. José de Jesus Castro tenta fugir do local e é aí que Paula consegue sair do quarto e pula da varanda. A Paula teve que se jogar da varanda, a Paula se joga e cai na caixa, ou seja, ela se mediu para se jogar na carroceria do caminhão, aí ela para e se joga no chão e corre atrás dele. Ainda há outros vídeos onde você pode ver Paula andando descalça, com a blusa inteira rasgada, os seios para fora, disse Wendy Guevara em transmissão ao vivo sobre o ocorrido com a amiga. A Procuradoria-Geral do Estado de Guanajuato já recebeu denúncia de Paula Soares sobre os fatos ocorridos e está investigando o caso. Paula Soares deixou o hospital. Depois de passar dois dias internada tratando dos ferimentos, Paula Soares deixou o Hospital-Geral Regional de León na noite de quinta-feira, 11 de janeiro. Os médicos que a atenderam deram alta após apresentar melhora no estado de saúde, mas ela terá que continuar o tratamento devido à gravidade dos ferimentos. A influenciadora compartilhou um vídeo em suas redes sociais onde revelou sua situação médica. Recorde-se que poucas horas antes do ataque brutal, José de Jesus Castro propôs casamento a Paula Soares. Não entendo porque tudo isso aconteceu se você sabe que eu te amo muito, nos falaram que estou prestes a perder o olho, Você quebrou duas costelas, me chutou no chão. Nunca pensei que chegaria a esse ponto e um dia antes você me pediu em casamento, escreveu Soares em sua conta no Instagram. José de Jesus Castro, namorado de Paula Soares, quebrou o silêncio após a surra brutal do criador do conteúdo. José de Jesus negou ter batido nela como foi revelado na quarta-feira, 10 de janeiro, e ainda se apresentou para processá-la por ameaças perante as autoridades estaduais. Em declarações prestadas durante a noite desta quarta-feira, Castro negou estar foragido e indicou que se dirigiu à polícia local para prestar queixa contra quem quer que fosse seu parceiro amoroso. Tudo o que falam nas redes sociais, que sou fugitivo, que estou-me escondendo, não é verdade, por isso venho aqui mostrar a cara, disse o jovem, que foi acusado de agredir o integrante do Las Perdidas. Segundo o jovem, tudo aconteceu após consumir substâncias, Paula Soares teria começado a agredi-lo, então ela jogou com força em sua cama, onde ela teria se batido acidentalmente com um abajur. Bem, nós dois estávamos drogados. E quando ela estava-me sufocando eu a joguei e ela caiu. Ao lado da sua cama há um candeeiro e foi aí que ele se bateu na cara, porque eu não lhe bati com mais nada, disse José de Jesus Castro. Pelo que dizem que eu joguei ela da varanda e assim, não é verdade porque eu já estava lá fora e quando ela já estava lá fora, como ela mora em apartamento particular, o guarda veio e o guarda viu quando ela pulou, disse o jovem. Que também teve ferimentos no rosto. Por fim, tem-me pela minha segurança e pela da minha família e pelas ameaças que me dizem, que vão me matar, que vão vir atrás de mim ou que vão contratar pessoas para me matar, concluiu o jovem. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Perúne-os hoje, siga no Facebook e Instagram.